O Dinha? Oi! Oi! Sou eu, José Antônio, lembra? Olha, eu soube que você já é mamãe. Eu também vou ser papai. É seu? Oi! Mas que milagre é esse, José Antônio? Quase não vem mais a esta casa. É que eu estou construindo a minha casa, Santa. Eu fico acompanhando a obra. Meus parabéns. A Maricruz me contou. Mas ela se preocupa com a sua ausência. Olha só para isso, que coisa boa, ter um bebê nos braços. Você já olhou bem? Com quem você acha ele parecido? Como está? Bem, e você? Eu vim comprar um brinquedo para Lupita. Nossa! Até que enfim, você lembrou que tenho uma filha. Espero que não se esqueça que em alguns dias vai ser a festa. Maricruz, já disse que nessa festa eu não vou. Não começa, Otávio, por favor. Maricruz, por favor, não conte comigo para essa festa. Chepina, esse... Vai dar esse desgosto para a sua própria filha? Por favor, Chepina, perto da verde. Tem aquela rosinha e a moreninha de botas. Sabe, eu não considero destratar. Porque estou mesmo empenhado em conservar a paz do meu lar. A paz do seu lar? Um lar falso. Sem amor, sem paixão. Um lar só por agradecimento. Que bonito. Olha, é melhor mudarmos de assunto. Me conta como vão as obras da fazenda. Qual é mesmo, senhor? Deixa eu ver. Me ajuda? Me ajudaria a escolher a boneca para Lupita? E assim poderia entregá-la por mim? Não, 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 não. Se você não der a ela, Otávio, pessoalmente, eu é que não vou dar. Você também percebeu? Essa criança é filho daquele mau caráter. Como é que você tem certeza, Santa? Porque é aquele canalho. Me disse com todas as letras que tinha abusado da pobre da mudinha. Que bom que esse infeliz já morreu. Tem razão, José Antônio. Assim poderemos viver mais tranquilos. E agora, o que foi? Eu não tinha pensado antes. Mas é uma verdadeira desgraça. O quê? Agora, o Nazário está aqui. E ele é irmão gêmeo daquele canalha do Eusébio. É verdade. O que vai acontecer com a pobre da mudinha se por acaso encontrar com ele? Não seja teimosa, Maricruz. Olha, você não precisa se preocupar em comprar um brinquedo que a minha filha não vai ter nunca se você não levar pessoalmente. Mas eu vou mandar de qualquer maneira. Chepina, me faz um favor e brulha essa moreninha bonita para presente. Sim, senhor. Não compre nada, Otávio. Essa boneca só teria algum valor se você desse a ela pessoalmente. Por que quer que eu vá, Maricruz? O que você quer é me causar problemas com a Simone. Ah, quer saber? Fica com a Simone e não compra nada para a Lupita. Você sabe, Lupita, Guadalupe, que nome mais bonito você botou. Porque assim se chamava a sua mãe. Essa que tão cedo te deixou órfã. É. Para você ver, eu fui órfã a vida toda e continuo sendo. Maricruz, não diga isso. Sabe de uma coisa? Agora você é uma mulher vencedora. que até se permite ser tadivosa. Tem sua fortaleza espiritual, que é grande. E a lembrança das ofensas recebidas, dos desprezos, das amarguras, da minha dignidade, que às vezes fraqueja um pouco, e do meu desejo de vingança, que nunca está satisfeito. Bom, se isso te dá prazer... É, me dá prazer. Me anima. Assim como algumas pessoas têm diferentes estímulos para continuar vivendo, eu tenho esse, a minha vingança. Que estímulo pobre. E sabe, não somente pobre, mas destrutivo. Mas não me disse o que está fazendo aqui. Eu vim comprar as coisas para a festinha da minha filha. Pena que o filho da Simone ainda não tenha nascido, não é? Mas por quê? Porque podia convidar ele para a festa, para os irmãos se reunirem. Quer dizer, os meio-irmãos. Aham. Porque, por sua culpa, não são filhos da mesma mãe. Foi você quem tomou a decisão de não voltar comigo. Olha, não se preocupe. Mesmo que o seu filho já tivesse nascido, a Simone nunca permitiria que os dois irmãozinhos se encontrassem para conviver como meio-irmãos. Bom, e se ela sofresse por isso, jamais a desagradaria. Olha, que bonitinho. Está cuidando bem dos seus milhões. Se quer pensar assim, não me importa. Mas te garanto que tem mais coisa que me obriga. E o que seria, Otávio? Por exemplo, a gratidão. A Simone eu devo ternura, consideração, respeito. É uma mulher muito especial. Claro. Ela é muito melhor que eu. Digamos que é de outra maneira. Fala. Fala, Otávio. A Simone é melhor que eu. Temos que fazer alguma coisa, Santa. A mudinha não pode encontrar com o Nazário por nada. Não. Imagina o tamanho do susto que ela levaria. Capaz até de ter uma coisa grave. Para começar, com certeza nem sabe que o Euseb foi assassinado. Não, não sei o que dizer. Se chegar a ver o Nazário, pode pensar que foi ele quem a violentou e não o defunto. Na verdade, não é bom que ela o veja nem de longe. Pode ser que com um pouco de sorte nunca se encontre. Já reparou que o Nazário nunca vem para cá para a fazenda? O que tem que impedir é que ela fique andando sozinha pelo campo, como tinha costume de fazer. Não, não acredito que ela queira. A mudinha está muito mudada, dá até para ver. Agora ela é mãe e toma precauções que antes nem pensava. Não. Agora também é riquinha, como a irmã dela. E isso não pode disfarçar. A certa, ela nunca anda sozinha. A certa também não se junta com qualquer um, não é verdade? Como fico preocupada ouvindo você falar desse jeito. Você não era assim. Agora eu estou sentindo você amargurado e principalmente com inveja da Maricruz. Vai ver que é por isso que ela comentou com a Juanita que está mudado. E quer saber? Eu também acho. Olha, Maricruz, não quero fazer mais comparações. Vive fazendo? Não. A verdade é que eu devo muito a Simone. E o que você deve a mim, Otávio? Tá bom, chega. Para de falar desse assunto. Eu vou para você fazer suas compras em paz. Xepina. Pague essa boneca e, por favor, entregue a essa senhora. Sim, senhor. Tchau, Maricruz. Espera aí. O que foi agora? Não vai me levar para almoçar? Tá. Eu gostaria muito. Vamos. Ah, tenta ficar mais calma, Simone. Assim você está me deixando nervoso também. Por que ele não chegou, Miguel? Deve estar resolvendo uma coisa importante. Não. Ele nunca chegou assim tão tarde em casa. Não deve demorar a chegar. E vê se não fica nervosa. Que não te beneficie em nada. Ao contrário, não é? Ai, por que eu não o segui como eu queria? Nem que fosse a cavalo. Espera. Disse que pensava em segui-lo? Ai, sim. Não sei por que eu pensei que essa saída me faria sofrer. Mas me contive e não o segui. Ah, sempre que ele sai para qualquer lugar, agora é motivo de sofrimento para você. Cunhada. Que forte esse seu ciúme. Por favor, Miguel. Estou falando sério. Ah, eu também. E que pensou ao ver que o Otávio ia sair? Ele ia se encontrar com aquela mulher? Com a Mari Cruz? Minha mudinha já está na fazenda. Tinha que ver como está mudada. Eu conheci a mudinha muito pouco. Era quase tão selvagem como a Mari Cruz. E agora está mudada. Refinada. Tranquila. Veio com um filho. Teve um filho? Teve um filho? Uhum. Eu imagino que na capital, engravidou de um riquinho que depois a deixou abandonada. Não. Quem a engravidou foi um morto de fome como eu. Um infeliz que a violentou se aproveitou da inocência dela. Foi aqui, no campo. O bom é que o desgraçado já morreu. Vamos falar de outra coisa, né? Tá bem. Como quiser. Eu estou adorando você passando mais tempo aqui. E quando tivermos nossa casa, você vai ver. Vai ter uma casa que vai faltar bem pouquinho para ser como a dos Narvás. Isso custa muito dinheiro, José Antônio. O dinheiro não me preocupa. A Mari Cruz tem muito e eu quero uma casa legal. E também quero que meu filho conviva com gente de bem. Que estude. Que seja um deles. Um riquinho como os que tem por aqui. Um riquinho como você. Como a mãe dele. Por isso queria seguir o meu irmão hoje, é? Para você posso falar toda a verdade, Miguel. Foi como você disse. Tive o pressentimento de que ele se encontraria com ela e... Quis segui-lo, mas ele tinha levado a caminhonete e eu não posso montar a cavalo. Teria cometido um grande erro. Por montar, sim. Mas acho que eu estava certa ao pensar em seguir. Boa noite. Como estão? Nossa, o que foi? Parece que estavam esperando o fantasma. Ai, como você demorou, meu amor. Sabe o que me intriga, terrivelmente? É como vai escalar uma posição para conviver com essa gente. Isso é assunto meu. E meu também, José Antônio. Não quero que faça nada que te rebaixe diante dos meus olhos nem aos do seu filho. Eu só vou fazer o que as pessoas da sua gente fazem. Eu não entendo. Odeia a Maricruz, não é? Como ela a mim. Ficaria feliz se acontecesse algo ruim com ela? De onde veio tudo isso agora? Com a Maricruz não vai acontecer nada de mal. Mas comigo vai acontecer coisa boa. Coisas magníficas. E vamos comemorar ao som de uma boa música. Mas que besteira, Simone. E a gente demora em qualquer coisa. Um conhecido que você encontra... Alguém que te fala de tempos passados. Por ir de um lado para o outro olhando as coisas novas que há na cidade, não é, Miguel? Eu já disse a Simone, mas ela tem os nervos, a flor da pele, né? Ah, Simone. Me perdoa, não pensei que fosse se alarmar se eu chegasse um pouco tarde. Não, um pouco tarde não. Muito mais tarde do que está acostumado. Ai, meu Deus, minha filha. Por que chegou essa hora? É, estávamos muito preocupadas mesmo. Pega ela. Ué, o que que houve? A minha filha ainda não dormiu, por quê? Ela também estava preocupada porque a mamãe dela não aparecia, né? Ai, por favor. Obrigada. Pode cuidar do menino para a mudinha vir comigo? Vem comigo. Vem. Não vamos demorar. Tá. Ai, Santinha, como eu estou cansada. Comprou muitas coisas no povoado? Pois é. Comprei tudo o que precisamos para a festa dessa bonequinha que ainda não está dormindo. Por quê, hein? Eu espero que não vire um hábito ela ficar me esperando acordada. Ai, minha filha. Mas é que já era muito tarde, você não aparecia. Começamos a pensar que tinha acontecido alguma coisa ruim. Não é, bebê? Você não muda, Santinha. É a mesma de sempre. Olha, se eu demoro muito ou pouco, dá no mesmo. Eu já estou grandinha. Não sou mais uma menina. Mas desta vez estava no povoado, então? É que eu encontrei um conhecido e almoçamos, conversamos e eu esqueci do tempo.